Quinta-feira, hoje quinta-feira, é dia do nosso quadro Só Goiás que Tem. E hoje você vai ver as belezas e histórias da tradicional cidade de Goiás. A nossa equipe de reportagem foi até a primeira capital do estado mergulhar na obra de Cora Coralina e nas cachoeiras da região. Acompanhe. Goiás Velho foi muito mais tempo capital do estado do que Goiânia é. Foram mais de dois séculos como sede do governo e a principal cidade de uma enorme região. Perder esse privilégio deprimiu a cidade por décadas. Goiás foi reduzida a glórias do passado e casas velhas mal conservadas, pouquíssima atividade econômica. Até que nos anos 1970, uma vila aboense ilustre decidiu voltar para casa, depois de mais de 40 anos no interior de São Paulo. Cora Coralina retornou sozinha para sua terra e sua casa, na soleira do Rio Vermelho. Daqui lançou livros e transformou a habilidade com tachos de doce em atividade econômica. Atraiu poetas e turistas. Ajudou a tirar Goiás do desânimo, da fraqueza absoluta. Quando partiu novamente, desta vez para sempre, tinha deixado uma cidade mais conhecida e mais orgulhosa de si. Cora e Goiás são pessoa e cidade que não se separam. É a partir desse abraço que a pernambucana Lorena Gomes e o goiano Adiel Fábio contam a história da antiga capital e da mulher que descreveu a sua cidade como ninguém. Goiás, minha cidade. Eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas e indecisas, entrando e saindo uma das outras. A voz que recita um dos poemas de Cora é de Helenísia da Mata, uma vila boense que nasceu quase 100 anos depois da maior poetisa de Goiás, mas tem o privilégio de dominar a sua obra a ponto de cantar os seus versos. Você vai voltar a ouvir a Helenísia nessa reportagem. Antes, é preciso voltar mais de um século no tempo. Cora nasceu numa dessas ruas estreitas, curtas e indecisas. Brincou nelas na infância, passeou, quem sabe flertou na juventude. Os versos do primeiro livro da escritora são um convite irrecusável para conhecer a cidade fundada no ciclo do ouro e brilhando até hoje, preservada como testemunha inabalada do século XVIII. Para entender a história dessa joia, ao pé da Serra Dourada, pegamos a estrada em Goiânia. São apenas 130 quilômetros. A maior parte está duplicada. Em menos de três horas, estamos diante de quase três séculos de história. Percorrer suas ruas estreitas de pedra, com casas de uma arquitetura colonial, harmoniosa, é uma viagem no tempo. Goiás nasceu Arraial de Santana e virou Vila Boa mais tarde. Tudo numa época em que o ouro brotava em abundância do cascalho e do leito do Rio Vermelho. Riqueza extraída com suor de escravos e índios. O Goiás, nessa época, conseguiu várias arrobas nesse ano, no final da década de 70. Várias arrobas de ouro e mandava para Portugal. Então, o Goiás chegou a ter 25 mil escravos aqui na época de partulho de ouro. Hoje, Goiás ostenta outra riqueza. É Patrimônio Cultural da Humanidade. Título concedido em 2011 pela Unesco. Merecido. É das cidades antigas mais bem preservadas do Brasil. Ao caminhar pelo centro histórico, parece que estamos no meio de livros de história. O Museu das Bandeiras, por exemplo, é de 1761. O prédio já foi, ao mesmo tempo, a Câmara de Vereadores e a cadeia da cidade. Ali perto fica o chafariz, construído sete anos depois. Dessas bicas, hoje secas, jorrava água que servia à população. E servia para tudo. Para beber, lavar roupa ou dar banho em animais. É um dos mais bonitos do Brasil. E por falar em beleza, olha o Palácio Conde dos Arcos. Belo por fora, estiloso e solene por dentro. Entrar aqui é como tocar na história do Estado. O Palácio, hoje transformado em museu, foi uma adaptação de quatro casas para abrigar o primeiro governador de Goiás. Dom Marcos de Noronha, conhecido como Conde dos Arcos. Goiás foi capital do Estado por mais de 200 anos. Até a década de 1930, quando houve a mudança para a Goiânia. A já bicentenária cidade quase não resiste ao choque. Naquela época foi um golpe mortal para a cidade de Goiás a mudança da capital. Por que isso? Primeiro, porque tudo que tinha de bom nas cidades de Goiás foi levado para Goiânia. Então, o governo executivo, o judiciário, o administrativo, toda a parte pública da administração estadual foi para Goiânia. E com esses vasos de mão, a cidade de Goiás. Mas todos os anos, desde 1961, a capital volta, simbolicamente, para a velha cidade. Esta sala vira o gabinete do governador, no aniversário da antiga Vila Boa, 25 de julho. Goiás não é só arquitetura e história oficial. Cada porta e janela, nesses becos singulares, esconde personagens de hoje e de outrora. E quase todos exaltam a vila boense mais ilustre. Eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Não há Goiás sem Aninha. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Ou apenas Cora Coralina. Apelido que ela adotou aos 19 anos, quando publicou o primeiro conto em um jornal. Ela não queria ser confundida com as muitas anas da cidade naquela época. Cora sabia descrever Goiás como ninguém. Falava dos becos, das casas encostadas, cochichando umas com as outras. Nada escapava do seu olhar observador. Falava das coisas, de si própria e das pessoas. E é só andar pelas ruas de Goiás para sentir os versos da poetisa em cada canto. Cora está em todo lugar. No nome da rodovia que leva a cidade, na entrada de Goiás, na imagem em tamanho real na famosa Ponte da Lapa, no artesanato, nas paredes. Cora morreu há 35 anos. Mas a casa onde nasceu, passou a infância e seus últimos anos, está como se ela tivesse saído há poucos minutos e fosse voltar a qualquer instante. A Casa Velha da Ponte é um museu dedicado à sua memória. Com a sua morte, é evidente que a família iria vender essa casa. Qual o significado de manter uma casa desse estilo na cidade de Goiás? Então nós, amigos, vizinhos, criamos a associação Casa de Cora Coralina. O museu não tem patrocínio. Sobrevive do dinheiro de quem paga ingresso, para saber como vivia uma das maiores poetisas do Brasil. Por causa da pandemia, fechou as portas por vários meses. Reabriu com uma ajuda de 120 mil reais doada pelo governo do Estado, com aprovação unânime da Assembleia Legislativa. Dinheirinho, bem-vindo. Aberto, pode exibir o modo de vida de Cora, seus cacarecos de doceira e poetisa. A intimidade de uma mulher em comum. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, ser otimista. Cora era, de fato, essa mulher guerreira que se descrevia em seus poemas. A poetisa, que enriqueceu a literatura brasileira, só estudou até a terceira série. Apaixonada por poesia, começou a escrever os próprios versos quando tinha 14 anos. Mas o primeiro livro só foi impresso décadas depois, ao voltar para Goiás, depois de um longo período de ausência. É que ela saiu daqui aos 22 anos, foi morar com o marido no interior de São Paulo e só voltou 45 anos depois, já viúva. Voltou para fazer história e deixar o nome marcado na cultura de Goiás, cidade e Estado. Tenho perto de minha cama um castiçal com vela e fósforo, um caderno espiral e uma esferográfica para apanhar aquele momento. O quarto ainda tem as roupas e o baú de 1881 com as iniciais da mãe de Cora. A cada cômodo da casa de Cora que a gente entra é como se fosse uma viagem no tempo. Esse local aqui era uma área bem reservada para ela, onde ela gostava de escrever à noite. Aqui é a mesa de trabalho de Cora, que ela mesma fala em depoimentos que estão aqui no museu. Um local de desordem harmoniosa para ela. E aqui tem inclusive alguns objetos que ela relata, a xícara marrom, o caderno com anotações à toa. E é aqui nessa sala também que fica um ponto muito importante, a máquina de datilografia. Pouca gente sabe, mas o único curso que Cora fez na vida foi aos 70 anos que foi um curso de datilografia. Ela queria começar a publicar tudo o que ela escrevia. E foi daqui dessa máquina, desta sala, que ela começou a escrever os três livros que foram publicados em vida. O livro, só publicado aos 76 anos, é o que aparece na estátua nos braços de Cora, no centro de Goiás. É um conjunto de poemas que retrata o cotidiano do povo vilaboense. A obra deixou encantado o poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores da literatura brasileira. E mais do que isso, tornou Cora conhecida e premiada no Brasil. A poetisa, por acaso, como ela mesma se definia, impressionou um dos maiores escritores brasileiros do século XX. E também gerações, mais jovens e mais próximas. Gente que tem o privilégio de nascer vizinho de uma casa tão célebre. Eu fiquei muito impressionada com a potência da palavra de Cora, sendo ainda uma adolescente. Nesse momento, eu me apaixonei pela literatura produzida por Cora Coralina. A paixão pela obra da poetisa levou Helenísia a outra arte. A de declamar e cantar os poemas de Cora. A Cora me ajuda a entender a cidade de Goiás, ajuda a entender a mim mesma como mulher. E é esse espaço de dizer, olha, se uma narrativa, se um texto é bem escrito, ele é capaz de tirar alguém, inclusive da invisibilidade. Os poemas de Cora deram visibilidade à cidade de Goiás. Mas não só a eles. Ela também contribuiu para o turismo na cidade por causa de outras habilidades. A doceira de mão cheia e o talento para os negócios. Antes de publicar os livros, logo depois de voltar a Goiás, ela passou a fazer e vender os doces para pagar as contas. Ainda criança, Marlene, hoje diretora do museu, adorava o cheiro que vinha da cozinha de Cora. Essa paixão pela culinária também foi retratada em versos. Sou uma doceira e considero melhores meus doces do que os meus versos. Sou poeta por acaso e doceira por convicção e necessidade. Minhas mãos doceiras, jamais ociosas. E se os doces eram melhores do que os versos, nem a Marlene pode decidir. Me lembro aqui essa casa cheirando a baunilha, a laranja, a figo, né? Essas paredes impregnadas de cheiro gostoso, né? E ela fez doce por 14 anos. Os dois são os subrimes. Os melhores doces que a cidade conheceu foram os doces feitos pelas mãos de Cora Coralina. Cora deixou na lembrança da Marlene o sabor dos doces e a simplicidade dos seus versos. A poetisa morreu de insuficiência respiratória em abril de 1985, aos 95 anos. O corpo está enterrado no cemitério da cidade. Na lápide do túmulo, mais um poema com a marca Coralina. Diz que não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música dos seus versos. Cora estava certa. Ela não morreu. É eterna nos seus poemas, no legado às novas gerações. E é fácil perceber o legado de Cora pelas ruas da cidade de Goiás. Não só numa imagem como essa que a gente vê sentada num banco aqui no mercado municipal, mas também na inspiração que ela deixou em muitas mulheres. Em 2013, foi criado o projeto Mulheres Coralinas. Anos depois, ele se tornou uma associação. Hoje, dezenas de mulheres daqui da cidade conquistaram independência financeira graças a esse projeto. Elas aprenderam a fazer doces e artesanato para vender. Estela é uma das mulheres inspiradas por Cora. De desempregada, ela passou a vender o artesanato que aprendeu na Associação Mulheres Coralinas. Hoje, é meio de vida. Eu comecei com a palha de milho e as flores desidratadas. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui passando para a gastronomia, que eu fui aprendendo a fazer os doces com as mestras que já tem na associação. A herança de Cora mudou o horizonte de muitas mulheres como a Estela. Não só porque transmitiu a ideia de que é viável empreender em negócios simples feitos em casa, mas que é possível conduzir a própria vida. Vir a Goiás é se permitir encantar. É a chance de um encontro com o passado. Com becos centenários, ruas e muros de pedra, arranjos guardados da arquitetura colonial. Chance de adoçar o fim de semana com os produtos das herdeiras de Cora Coralina. A mulher que misturou a própria história com a da cidade onde nasceu. Uma deu vida à outra. A mulher que se definiu parideira e deu luz a outras mulheres. No próximo episódio, você vai ver como os doces de Cora tornaram a cidade de Goiás ainda mais atraente. E como o seu modelo de mulher à frente do tempo inspirou outras mulheres de gerações seguintes a também dar um passo adiante. Nossa, que viagem gostosa, né? Por 16 minutos, você simplesmente esqueceu de tudo e passou a viajar junto com a gente nessa reportagem. Que bacana. Saudade. Aliás, lá em casa, eu tenho um presente que eu ganhei lá na cidade de Goiás, que é um presente que eu amo muito. É a Maria Grampinha. A Maria Grampinha era uma mulher lá da cidade de Goiás, que alguns falam que tinha problemas mentais, outros não. Ela enchia o cabelo de grampos e andava sempre com uma mochilinha nas mãos. Aí fizeram um boneco. É um boneco tão famoso lá em Goiás quanto Cora Coralina. Eu tenho lá em casa, na minha sala, que eu ganhei lá em Goiás e eu amo de paixão essa boneca. Maria Grampinha. Quando você for a Goiás, busque informação sobre Maria Grampinha. Você vai ver essa personagem tão famosa lá na cidade. E no próximo episódio, você vai conhecer as delícias que só Goiás que tem. Do famoso empadão goiano aos doces tradicionais da cidade. Nossa, cada doce maravilhoso. Então, na próxima quinta-feira, você vai fazer mais uma viagem com a gente no quadro Só Goiás que Tem.